Um acidente entre uma moto e uma bicicleta registrado essa semana no Vale do Mucuri deixou os condutores do perímetro urbano da MGC 418 na cidade de Teflotone em alerta, em alerta absoluto, né? Isso porque a rodovia é bastante movimentada. Vamos repercutir aqui, a reportagem está aqui, pode balançar. A câmera do circuito de segurança de uma empresa registrou o momento em que o ciclista invadiu a contramão. Ele foi atingido pela motocicleta. O ciclista cai e é atropelado pela carreta. Uma equipe do SAMU foi ao local. A vítima teve ferimentos graves em uma das pernas e do pé. O acidente aconteceu no perímetro urbano da BR-418, no bairro São Jacinto. A MGC 418, a estrada do Boi, sai de Teflotone em direção à divisa de Minas com a Bahia. E a rua Roberto Freud é o escoamento do trânsito de pelo menos oito bairros para a 418. Mas para entrar e sair na rodovia, os motoristas precisam obedecer algumas regras de circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ao lado está um posto de combustíveis. O policial orienta como os condutores devem mudar a direção no local com segurança. A 418 é uma via arterial. Ela corta, como diz assim, a via principal. E saindo ali da rua da Matinha é uma rua coletora. E quem sair da rua coletora para pegar arterial, ele tem a obrigação de parar, esperar o veículo que estiver na arterial passar para ele poder acessar essa via arterial. A questão do veículo que sai do posto? Da mesma situação. Ele está saindo de um posto para pegar uma via arterial. E mesmo se fosse uma via coletora, ele também tem que esperar. Isso ele chama direção defensiva. Motociclista e ciclista também precisam respeitar as normas de segurança. O ciclista também incorre nessa mesma responsabilidade. Uma vez que ele é um veículo de propulsão humana. As manobras arriscadas aqui são comuns. O policial diz que condutores precisam respeitar as regras de circulação na rodovia e na rua de acesso ao bairro. Infelizmente, hoje a gente trabalha no trânsito, no dia a dia. A gente percebe que as pessoas hoje, a regras de circulação deixou de existir. O eu tem que prevalecer sobre os demais. E infelizmente não. O eu não prevalece sobre o coletivo. O coletivo prevalece sobre os demais. O coletivo prevalece sobre os demais.